Eu vi quando você lançou a Porsche, você gosta de carro pra caralho, então, né? Muito, muito. Na real, eu tenho o Jaguar e um Civic 2020. Eu tenho dois carros de 2020. Civic 2020 e o Jaguar. E a Porsche Cayenne ainda é minha, tá ligado? Caralho, mano. Esse Jaguar, você já viu esse Jaguar de carro? Já. Parece um navio vindo de frente. Ah, ósss. Pelo amor de Deus, eu tenho um vídeo aqui do meu Jaguar, ele é muito lindo a cor, mano. Vou ter que mostrar pra vocês. Não, por favor. Mostra aí, por favor. Calma aí, deixa eu ver se é nesse aqui. Porque realmente esse carro é muito gangster, velho. Mano, o papo reto, eu não tomo em quadro, os policiais até fazem... É, Azul, né? Mas enfim, os policiais só deixam eu ir embora, entendeu? Só lá, essa aí tá tranquila. Nossa, essa vaca tá andando nesse carro porque tem dinheiro mesmo. Essa vaca. Essa vaca é foda. Você acha que eles me chamam de quê? De bonita que não é? Mas já tomou uns em quadro nervoso, Drica? Ah, mano, agora de Jaguar assim, o último em quadro que eu tomei, graças a Deus, meu sorgo tava pra me salvar, mas nos outros eles dão uma embaçadinha. Você é folgado e eu só desci do carro, senhor. Tá me chamando de folgada? Tem uns que me chamam de folgada porque eu só tô tatuada, pá. Aí eu com a cara normal parece que eu tô com a cara fechada, né? Aí os caras já levam como um desaforo, né? Eu já tenho que descer. Oi, senhor. Oi, tudo bem, gente? O cara é meu, tá? Que bom que você me parou, nem tá frio na rua. Não, eu falo que o carro que é meu ali, esse é o mesmo. Eles confirmam, esse é o mesmo. O que você faz? É meu, pode olhar no documento. O que eu faço? Eu já... Bate na palma da mão aí, senhor. Palma da mão, senhor. O outro faz o beat. Empurra, empurra. Eu já fiz essa, cara. Fazer logo um vídeo no Reels. Cara, o que eu faço? Trinta e outro carregado. É muito bom. Eu gosto que ela tem dois dançarinos, pai. Ah, eu coloco os neguinhos pra ver bolar pra nós. Eu gosto só de preto no palco. Nada contra, nada contra. Mas aqui tá... Tá certo. Mas a fita é que a gente, normalmente, o que tá acostumado a ver é dançarinas. Sim. Então eu achei da hora que ela levou dois moleques. E eles dançam meio a pegada de IDH, né? Não, caralho, já basta eu de mulher, né, filho? Eu vou colocar duas mulheres lá. Aí tá, beleza. A música tá estourada, tô aqui cantando. Todo mundo tá olhando pra quem? Pra as gostosas. A neguinha aqui que se foge. Então já eu coloco o homem, que aí a tensão fica em mim e a tensão no que eles estão dançando. Verdade, os caras nem olham pros caras. É, eu vou botar umas minas lá, tudo pá, 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 dançando. E vou olhar pra neguinha aqui, parada, filho. Boa, velho. Aqui, ó, neném. Deixa eu ver. Ave Maria. Tinha que ser a drita. Nossa, mano. Não, essa é a bebê, né? Tem nome? Não tem nome, não. Pode ser Dricazeira mesmo. Dricazeira. Nossa, esse cara é muito, 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 muito. Muito gangster, né, irmão? Muito, muito. E casa, lançou casa já, é, Drica? Casa, vou lançar agora. É porque é muito cara a casa que eu vou pegar. É porque eu vou pegar, tipo, a casa e a cobertura. Porque eu vou deixar minha família na casa e eu vou morar na cobertura. Eu sempre gostei de morar sozinha. Aí eu vou pegar, tipo, os dois de uma vez. Tipo, já pra mim ficar suave na minha cobertura. Minha família já suave lá na casa, ó. Sem preocupação. Na paz de Deus. É perto? Então, minha família quer na Cantareira, quer na mais próximo das nossas raízes. Eu já quero, tipo, a Nalha Fran, com até a Alphaville. Meu irmão, tô a escana. É bom não ficar tão perto. De quê? Da família? Ah, não. Dá muita briga. Chega de saco. Quer saber o que eu faço? Ah, já tá chegando tarde na noite muito louca, né? Não é foda. Poder bater na sua porta lá do nada também, às vezes. Não, eu tô enchei do saco só. Não, mas é, mas, tipo, assim, vocês estão ligados que família é isso? Se não fosse isso, a gente morava todo mundo junto, tava bom. Mas eu sou casada também, né? Agora, tenho minha família, eu, né? Então eu gosto, tipo, eu mesma de morar sozinho. Você sempre morou sozinha? Sempre. Desde os 16 anos. Cara, é cedo, mano. É, parça. É, porque... Até corre atrás, né? Quando eu tinha, vai, meus 16... Mano, na real, eu não sei o que acontecia comigo, tá ligado? Eu ia pra escola, todo mundo tinha uns bagulho que eu queria ter e eu não podia ter. Aí eu virei uma pessoa independente. Falei, caralho, eu dependo da minha mãe. Minha mãe não pode, não tem condições, infelizmente, de me dar. Eu preciso depender de mim. Aí eu comecei a ficar madura desde nova, tá ligado? Aí pronto. Aí eu... Hoje eu dou as coisas pra minha mãe, sou muito feliz. Dei um carro pra ela, dá a hora. Dei um e trinta pra ela, tá ligado? Ficar tranquila. Foi agora, esse final de semana, o dia dos namorados, a Campos do Jordão. Eu gosto de ver isso, sabe? Eu também, mano. Nossa, eu bem, minha mãe bem também, curtindo agora com o pai dos meus irmãos lá, entendeu? Porque, Mítico, eu já tive essas rebeldias de dezesseis anos. Tipo, eu vou sair. Pergunta se eu saía. Não, e não é só rebeldia também disso. Nós fica como agoniado no mod, porque nós não pode ter um boot de mil real que todo mundo tá usando, tá ligado? Às vezes nem é porque todo mundo tá usando, é porque você quer o bagulho. Então, eu entendi pra mim que minha mãe, infelizmente, não podia me dar, tá ligado? Mas se eu corresse atrás desde nova, mais pra frente eu podia forgar. Pô, mas você teve essa percepção bem novinha, mano. Tem gente que demora a ter essa percepção. Na real, minha mãe sempre foi uma pessoa de conversar bastante comigo. Então, eu sempre fui assim, de entender por causa disso, tá ligado? E uma coisa que a vida me ensinou é não ter pressa. Eu falava o quê, ó? Eu vou trabalhar, vai. Pelo menos na minha mente, antigamente, eu falava assim. Daqui cinco anos eu vou estar sendo a trica estourada. Tá ligado? Mas demorou treze. Mas tudo bem. Treze, mano. Mas foi do melhor jeito. Neguinha, que não expõe o corpo. Como que, quem quer dar atenção? Ainda naquela época que a mulher, pra ser funkeira, pra cantar putaria, tinha que expor seu corpo porque ela cantava putaria. Tá ligado? É um bagulho foda, mano. Mas a sua vida sempre foi putaria? Oi? Não, tipo assim, eu sempre gostei da música. Mas eu via a putaria de uma forma mais prática. Simples. Mais simples e, tipo assim, não é prática muito, não é tão simples. Mas eu achei mais ao meu nível no momento que eu estava. Entendeu? E eu sempre pensei de qual maneira. Vou começar por aqui, pra chegar aqui. Estourar na rua primeiro. Estourar na rua primeiro, o pessoal conhecer, saber a minha voz. E também eu não ia chegar cantando consciente. Tá ligado? Aí depois que eu estourei, que... Aí o meu antigo empresário TH chegou em mim e falou assim. Rodrigo, tem como fazer um feat com o Palio da Capital? É consciente? Agora que você está estourada aí com as músicas de putaria. O que você acha de tentar? Porque eu já havia dito a ele que eu queria. Eu falei, não pai, demorou. Super quero. Vamos gravar. E se essa estourar, eu vou lançar o Charme que é da rua. Essa música, eu lancei três vezes no meu canal, as três vezes eu excluí. A última, ele falou que ia tirar o acesso do meu canal se eu excluísse. Aí ele lançou de novo. Você soltava excluir, por quê? Porque eu achava que não ia bater, porque eu estava cantando consciente. E a música é foda. Acho que é a mais... Mais estourou, mais 90 milhões. Eu excluí três vezes no meu canal. Porque você deixava uns dias lá, não batia assim, ah... Não, bateu. Teve uma que bateu 300k e eu te excluí. Nossa, mano. Eu excluí, aí meu pai... Não, aí nessa época ele pegou e falou assim, caralho, eu vou tirar seu acesso, sua vagabunda. Você não vai ter mais acesso à merda desse canal. Se você não quer essa porra no ar, você só priva, né, pra você excluir. Falei, não, tá bom, desculpa. Aí ele foi e lançou de novo. E aí, mas logo quando lançou também foi sucesso. Foi sucesso. Aí eu sozinha, com as minhas próprias mãos, fui e fiz o clipe lá, improvisado, né, usei. Um dia que eu fiz um outro clipe. É, foi no dia que vocês gravaram o set do Gêmeo, não foi? É o mesmo dia. Eu falei, Gêmeo, eu vou dar um usado aqui um pouco no seu pessoal, te deu, dá ajuda na mãe aí, né, que a mãe é sozinha e tal. Ô, grava aí, Drica, tá demorando. Ah, mano, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, Drica. Que da hora. Você ajudar e, pô, você já vai ter uma diária, vai ter uma parte de gente que, ó, já leva o cara com a câmera e faz isso. Não, mas eu levei o cara com a câmera. Falei, irmão, vai gravando dentro do carro, você pode ver que tem cena no carro. Eu parei no posto pra abastecer, falei, ô, deixa eu botar a mão aí, grava uma cena no posto aqui, cantando. Tipo, tudo ideia minha, tá ligado? Junto com o Jonathan, que é da 50G, que faz uns videozinhos, manda um agradecimento aí pros moleque, tá ligado? E pro TH, da Ritmo dos Fluxos, que eu considero ele como meu pai até hoje. E é isso.